Pessoal, a situação é gravíssima. Sabem por que está subindo tudo de preço? Não tem mais resina plástica no mercado, politileno, matéria-prima básica para a indústria de plástico no mercado. Está tudo nas mãos dos chineses, isso mesmo. A China tem um monopólio da resina. Tudo que foi importado é dominado pela Braskem da Aldebrecht. Não sabia disso, não? Olha, em pouco tempo, no máximo 2, 3 meses, o Brasil pode parar. Só a Coca-Mar tem óleo de soja para vender no Brasil. A produção inteira de soja do Brasil foi comprada pela China até 2022. Ou seja, quem tem o produto é quem vai decidir o preço que irá vendê-lo. Então, entre 60 e 90 dias aí, poderá não haver mais carga para carregar, hein? A China poderá derrubar o Brasil pela escassez de alimentos. Não é à toa que aumentaram a quarentena. Claro, é estratégia, é a técnica, é vencer o inimigo pelo cansaço, pela falta de fôlego econômico. Arroz, açúcar, óleo estão subindo absurdamente. Então, o auxílio acabando e a comida aumentando de preço poderão causar o fim do fôlego econômico no Brasil. E aí, esta é a estratégia de governadores brasileiros comprados pela China e avalizados por esse STF criminoso. O Congresso é o seguinte, um protege o outro e todos agem contra o Brasil e contra os brasileiros. Todos estão apostando na ruína econômica brasileira. Faltando emprego e comida, o povo tende a se revoltar, obviamente, contra o governo atual, sem avaliar para saber de quem de fato é a culpa. Nesse cenário, a esquerda comunista consegue derrubar o presidente com impeachment. Aí cai Bolsonaro, Morão e fica o presidente da Câmara dos Deputados à frente do comando do país. Então, gente, eles podem tentar limpar a ficha do Lula-Arapio e aí ele voltaria como salvador da pátria. O fato é que, se não fizermos alguma coisa, se cruzarmos os braços, sem sombra de dúvidas aí, muito rapidamente, isso aqui pode virar uma Venezuela. Por isso, Dória disse que a popularidade de Bolsonaro vai só até novembro de 2021. Pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo. Por amor à nossa pátria, por amor ao nosso Brasil, por amor ao nosso presidente Bolsonaro. Dia 7 de setembro, todo mundo na rua. Todo mundo em todo o Brasil, em Brasília, em todo o mundo. A gente tem que lutar pela nossa liberdade, pela nossa democracia. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe o nosso presidente Bolsonaro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.